Música Estamos aqui em Uberaba durante a 15ª Expos Genética direto do Parque Fernando Costa no stand do criador Gabriel Sales, ao lado da Fabiola Campanha, que é a gestora comercial do Grupo G. Sales e gostaria de perguntá-la, no dia a dia, a grande importância e o impacto que o Programa de Melhoramento Genético das raças cebuínas, o PMGZ, provoca no seu negócio, no negócio da empresa, a parte comercial do programa. Como vocês têm no PMGZ essa estratégia comercial através do PMGZ? Bom, o Programa de Melhoramento PMGZ vem atuando na G. Sales Agropecuária há mais de 12 anos e ele nos auxilia e nos orienta a toda tomada de decisão, tanto nas escolhas dos touros, nas escolhas dos animais para reposição, nas escolhas dos animais para comercialização, durante todo o decorrer do ano. Toda a parte de melhoramento, acasalamento, escolhas de touros, seleção dos animais para reprodução, separação, avaliação dos bezerros, tudo depende do resultado do PMGZ. Ou seja, a gente, muitas das vezes, leva somente para o lado técnico, mas o fundamento final de participar do Programa de Melhoramento Genético, além da parte técnica, sem sombra de dúvidas, é a parte comercial. E você bem pode dizer disso, de qual seria a dificuldade da parte comercial se você não participasse de um programa como o PMGZ. Com certeza. Nos ajuda muito na separação dos animais que serão transformados em matrizes para reposição e a escolha de venda dos animais durante o ano. Ok. Aqui é o Marcos Mendes, correspondente à BCZ TV.